Um museu itinerante percorre o país para contar a história dos movimentos de luta pela terra no Brasil. Equipado com tecnologia da informação e entretenimento, o caminhão-museu conta com diversos ambientes que abrigam grande exposição interativa. Um caminhão que também é museu, cinema, biblioteca, teatro e camarim. É a exposição Sentimentos da Terra, que viaja pelo país contando a história da luta pela terra e por direitos humanos desde a descoberta do Brasil até os dias de hoje. Levanta a mão aí na televisão, levanta! Você! A estudante Karina é de Boa Vista, Roraima, e está em Brasília para fazer um tratamento de saúde. De passagem pela Esplanada dos Ministérios, ela visitou o caminhão, conheceu um pouco mais da história do Brasil e até se vestiu com um figurino da época dos Barões do Café. Eu achei o máximo! Estou me sentindo uma princesa, uma dama! Nas duas salas de cinema, 11 vídeos contam a luta pela terra com técnicas de computação gráfica que transformam imagens, documentos históricos, ilustrações e pinturas em maquetes 3D e animações. Com narração de artistas como Gilberto Gil, Maria Bethânia e Regina Cazé. Já o Espaço da Imaginação é uma biblioteca com livros e estudos sobre desenvolvimento rural, arte, fotografia, geografia, história, costumes e tradições nacionais. No local, os visitantes também têm acesso a computadores com internet. Em uma das laterais do caminhão, o painéis conta uma trajetória de personalidades envolvidas com a questão agrária brasileira, como Chico Mendes e Euclides da Cunha. E nos fundos da instalação, há um teatro para contação de histórias e uma tenda com vários figurinos de época. O visitante que passar por ali pode se transformar em um padre jesuíta, um cangaceiro ou personagens como Chica da Silva e Antônio Conselheiro. A agricultura Rita, que é do município de Pedra Branca do Amapari, no Amapá, se transformou em Maria Bonita. Integrante de um movimento de mulheres camponesas, ela conta que se emocionou e vai levar o que aprendeu para o seu estado. Me senti tão representada que fiquei com tanta vontade de vestir a roupa da Maria Bonita, que era um sonho que eu tinha e consegui realizar através deste caminhão. O Museu Itinerante é fruto de uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Universidade Federal de Minas Gerais. Foram quatro anos de trabalho com textos de pesquisadores e documentos históricos. O resultado é um projeto que conta a história das lutas pela terra no Brasil de forma lúdica e acessível a todos os públicos. Esse foi o grande desafio que a gente teve, de mostrar uma coisa que tivesse fundamento, mas que fosse uma coisa também acessível e que fosse minimamente inteligível. Para o Ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto, o projeto ajuda a deixar mais acessível a história da luta pela terra e do país. A ideia fundamental é que estimulando esta reflexão sobre o processo histórico do nosso país, nós possamos melhorar a nossa capacidade de compreensão e de afirmação e escolha do futuro que queremos para o nosso país. O Ministro da Educação, Henrique Paim, visitou o caminhão e disse que o conteúdo da exposição deve ser aproveitado pelo Ministério nas escolas públicas. O que nós estamos fazendo aqui é contando a história do Brasil, demonstrando como foi a luta da terra em cada região do país e fazendo com que a luta da terra seja um elemento para ser trabalhada em sala de aula. Além do Distrito Federal, o Caminhão Museu passou por cinco estados. Mais de 20 mil pessoas já visitaram a exposição. Em Brasília, anote aí, o caminhão fica até amanhã, do meio-dia às sete da noite e depois segue para Belo Horizonte, em Minas Gerais.